Olá pessoal bem-vindos a mais um vídeo aqui Tiago com o canal vida no campo então pessoal continuamos aqui na propriedade onde viemos filmar aqui esse gadão vamos falar nesse vídeo aí sobre o preço preço do aluguel que roda aqui na região é o dono aqui desse desse baixo dessa oração da gente está ele tem aí em torno de 15 a 20 garrotas o restante é de aluguel então a gente vai estar usando esses animais que estão aqui de aluguel como como exemplo a gente ter uma base aí noção de quanto que roda aqui o preço do aluguel vamos começar por um menor preço pessoal olha só de quanto é que tá aqui o aluguel de uma bezerra o menor preço é 30 reais 30 reais ao mês olha só essa bezerrada aqui pequena essa bezerrada aqui pequena aqui é 30 conto 30 reais ao mês é o preço que roda aqui do aluguel de uma bezerrada dessa já uma novilha dessa aqui custa mais já 40 reais olha só aluguel uma bicha dessa 40 conto 40 conto que é o preço que roda na minha região pequenininha aqui também é 30 bezerra é 30 já quando é a garrota igualmente essas duas aqui 40 reais ao mês é o aluguel de uma garrota dessa boião ali eu não sei dizer ao certo quanto é que gira mas quando é vaca de leite custa 100 conto aí provavelmente se for o boi junto com as vacas de leite o preço valeu esse mesmo 40 conto aí também é um aluguel de uma bezerrada dessa de uma garrotada tem umas aqui que é mais caro um pouco chega a 60 reais está mostrando aqui para vocês já é vacas que foram apartadas desmamadas e fica apenas as vacas que já estão mojadas novamente é esperando para aí então essas chega a 60 reais o aluguel de uma dessa daqui é 60 reais é uma vaca aí de primeira cria está aí a mojada esperando para ir novamente essa daí custou 60 reais será que também é a mesma coisa não muda nada também 60 reais aí outra vaca aí que está mojada também fazendo o uber e já logo mais ela vai gastar farinha aí quando pare é sem conta só passa em conta por isso é isso o bezerra dali também como eu falei garrota é 40 reais e levantar essa daqui daqui também se paga 60 reais ao mês é um aluguel de uma vaca aí e vaca dessa qualidade a mojadinha também está mostrando aqui o uber transformando já então esse é o preço do aluguel que roda aqui na região um gadão vacona igual essa esperando a sua cria aí para aí novamente custa 60 reais mais barato um pouco essa daqui 40 reais novilhas novilhas 40 reais e bezerras 30 reais é o menor preço menor preço é para bezerra às vezes é pequena animal que come como menos custa 30 reais então esse é o preço pessoal que roda aqui na minha região do aluguel é o preço que se paga por animal antes era bem menos o preço viu antes se pagava 30 reais era de uma novilhã dessa agora já deu uma aumentadinha aí no preço o gado sobe o preço então aluguel é bem justo que também é o preço aumente 30 reais aí as pequenas então esse é o preço que roda aqui cada animal por mês no aluguel então trazendo esse vídeo aqui pessoal essa atualização aqui para vocês os preços que roda aqui na minha região do aluguel de cada animal então esse foi mais um vídeo pessoal vou encerrando por aqui muito obrigado por assistirem valeu e até a próxima